Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos tratar do método da falsa posição, que é o método utilizado na disciplina de cálculo numérico ou de métodos numéricos. E além disso, eu vou mostrar também como montar essa planilha no Excel para poder resolver o método da falsa posição, logo depois da vinheta. Vamos entender primeiro como é que funciona o método da falsa posição utilizado em cálculo numérico ou na disciplina de métodos numéricos. Para você poder trabalhar com o método da falsa posição, você vai ter que seguir essa regrinha aqui. O que você tiver no seu intervalo, que você vai chamar de a e b, você vai precisar determinar qual o valor da função f de a e qual o valor da função f de b. E a partir daí, você vai determinar esse elemento aqui que a gente vai chamar de x de k, que seria a raiz da função para esse intervalo nessa etapa. Então, esse k vai começar a variar de zero até o valor que você chegar na sua resolução. E essa resolução vai parar quando? Quando o teu f de x for menor que y. observa que para você poder chegar aqui nesse f de x, seria o f de xk. Então, você vai encontrar o valor de x de k. Esse valor de x de k, você vai fazer a substituição lá no f de x de k, que seria a sua função, para poder observar qual é o resultado de y. Além disso, a sua função f de a vezes f de b, o sinal dessa multiplicação, tem que ser menor que zero. E é aí que você vai verificar em qual ponto vai entrar esse x de k que você está calculando. Então, o exemplo que eu estou utilizando aqui é da função f de x igual a x³ menos x menos 1, com y menor que 0,05. Eu vou pegar um intervalo aqui. Depois, eu vou mostrar em um vídeo como você obtém o intervalo. E também tem um vídeo aqui no canal que você consegue calcular e enxergar em que ponto está esse intervalo. Nós vamos trabalhar aqui no intervalo entre 1 e 2, que é exatamente o intervalo que nós vamos ter a função aí, o resultado dessa função. Para x³ menos x menos 1. Então, o nosso k inicialmente vai valer zero. O nosso valor de a aqui vai ser o 1, que é o intervalo à esquerda. O nosso valor de b vai ser o 2. Vou substituir o 1 na função f de x para poder obter o f de a. Então, aqui vai ficar 1³ menos 1 menos 1. O resultado... Então, substituindo o 1 aqui na função, 1³ menos 1 menos 1, isso aqui vai dar menos 1. Substituindo o 2 na mesma função, vai ficar 2³ menos 2 menos 1. Esse f de b vai ser igual a 5. Agora, nós vamos utilizar o elemento para o algoritmo, que diz o quê? a vezes f de b menos b vezes f de a, dividido por f de b menos f de a. Então, com isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o valor de a vezes o valor de f de b, que é 5, menos b, que é 2, vezes o nosso f de a, que é menos 1. Tudo isso dividido por f de b menos f de a. Então, vai ficar 5 menos menos 1. O resultado disso vai ser o nosso x de k, que vai valer 1,1667. Vou substituir esse 1,1667 na nossa função. Então, vai ficar 1,1667³ menos 1,1667 menos 1. Nós vamos encontrar um f de x de k de menos 0,5787. Observe que nós encontramos o nosso f de x aqui negativo. E agora, nós vamos ter que observar onde esse cara vai ser substituído. Então, para poder seguir a sequência, f de a vezes f de b tem que ser menor que zero. Nós sabemos que f de b é positivo. Então, se f de b é positivo e f de a é negativo, esse f de x de k vai ter que ser substituído em f de a. E aí, o valor de x de k, ele vem para o lado de a, mantendo o b, mantendo o f de b. Então, na nossa etapa 1, k igual a 1, quem vai receber o valor de f de x de k vai ser o f de a. Quem vai receber o valor de x de k vai ser o a. Então, isso vai ficar 1,1667. Já vou aproveitar que já feito o cálculo aqui, né? Menos 0,05787. Mantenho o valor de b e mantenho o valor de f de b. E vou repetir a sequência aqui, né? Então, vai ficar a vezes f de b. Então, 1,1667 vezes o f de b, continua sendo 5. Menos b vezes f de a. 2 vezes menos 0,5787, dividido por f de b menos f de a. Então, vai ficar 5 menos... O f de a é menos 0,5787. Esse cálculo aqui, o resultado dele vai dar 1,2531. E aí, eu vou substituir esse 1,2531 na nossa função, para poder ver o teste do sinal. Então, 1,2531³, Isso aqui vai dar menos 0,2854. Observa que menos 0,2854 ainda não atingiu o valor da precisão, que é 0,05. Então, nós temos que continuar fazendo a próxima interação. Mais uma vez, observa que aqui ficou negativo. Então, se f é negativo, ele vai ter que seguir a regrinha aqui, né? f de a vezes f de b tem que ser menor que 0. f de b é positivo, eu preciso de um f de a negativo. Para ter um f de a negativo, este cara aqui vai ter que vir para o lado do a. Então, vai ficar 1,2531 nessa iteração k igual a 2. Mantém o b como 2. Esse menos 0,2854 vai entrar aqui como f de a. E o b continua sendo 5. Vou repetir o processo. Então, f é a vezes f de b, então 1,2531 vezes 5 menos b vezes f de a, 2 vezes menos 0,2854. Dividido por f de b menos f de a, 5 menos 0,2854. Isso aqui vai dar como resultado 1,2934. 1,2934. Substituindo ali 1,2934 ao cubo menos 1,2934 menos 1. O resultado de f de x de k vai ser menos 0,1295. E ainda não atingiu a precisão de 0,05. Vamos iterar mais uma vez. Então, na terceira iteração, fazendo novamente a análise, né? Esse valor de f deu negativo. Preciso que a multiplicação de sinais aqui seja um número negativo. Então, a única possibilidade é fazer a mesma coisa. Pegar esse x de k e colocar no lugar de a. Então, 1,2934. Esse valor de menos 0,1295 vem para essa posição. Mantenho o b e mantenho o f de b. E vou repetir. 1,2934 vezes 5 menos 2, que é o f de b, ou melhor, que é o b, vezes o f de a, que é menos 0,1295. Sobre f de b, que é 5, menos 0,1295. Isso aí vai dar um x de k de 1,3113. 1,3113. Substituindo ali na função, 1,3113, menos 1,3113, menos 1, vai resultar em menos 0,0566. Observa que ainda não atingiu, mas está próximo, né? Mais uma iteração, nós vamos conseguir atingir o resultado que nós estamos precisando. Então, quarta iteração, nós vamos ter o quê? Fazendo a substituição ali no teste dos sinais, nós vamos chegar em quê? O a vai receber o valor de f de x de k novamente. Então, vai ficar 1,3113. Aqui, menos 0,0566, esse 2 repete, esse 5 repete. E nós vamos fazer a operação que nós já havíamos feito anteriormente, né? Para o cálculo da iteração. Então, vai ficar 1,3113 vezes 5 menos 2, que multiplica, menos 0,0566, dividido por 5, que é o f de b, menos o f de a, que é menos 0,0566. Daí, nós vamos chegar aqui para esse resultado de 1,3190. Substituindo ali, 1,3190 ao cubo, menos 1,3190, menos 1. Isso aí vai trazer como resultado final, menos 0,0243. Observa que esse valor em módulo é menor que 0,05, então nós podemos parar o processo por aqui. Então, na quarta iteração, chegamos no valor da raiz, 1,3190, menos 0,0243. A continuação, eu vou mostrar uma planilha feita em Excel, onde eu consigo fazer essas iterações, e vou mostrar como é que vocês constroem a lógica para poder resolver esse problema. Logo na sequência. Então, aqui eu já deixei a nossa planilha montada aí, de uma maneira mais básica, para a gente poder configurar do jeito que nós queremos, né? Então, aqui nós temos a nossa operação, que vai começar a partir do k igual a 0. O nosso a ali vai ser 1. O f de a vai ser igual, vou pegar essa função que está aqui, né? Então, pego o valor da função, vou colocar aqui uma exponencial ao cubo, então, c6 ao cubo, menos o c6, menos 1. Então, aqui nós já temos o nosso f de a. Depois, o valor de b, ele é 2. O valor de f de b, eu vou aproveitar que já foi colocado aqui, vou trazer para cá, 5. E agora eu vou entrar com a nossa função para falsa posição. Então, ele vai ser igual, abre parênteses, vai ficar a, vezes 1f de b, menos 1b, menos 1b, vezes 1f de a. Vou colocar outro parênteses aqui para separar o numerador. Tudo isso dividido por f de b menos f de a. Então, fazendo aqui a conta, ele vai chegar em ponto 1667, que nós vamos configurar aqui para trabalhar com 4 casas. 4 casas. Feito. E agora nós vamos fazer a substituição dessa função. Já vou aproveitar que o f de b já tem a função, né? Vou dar um ctrl-c aqui, e jogar ali no f de x de k. Então, o valor está aqui, vou configurar também para 4 casas. Então, com isso nós já temos a primeira etapa feita. Agora nós vamos criar uma regra para f de a. igual c, eu vou fazer um teste aqui, né? No caso, como ele é negativo, e a nossa função de a também é negativa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara, se ele for menor do que zero, né? Porque ele vai zerar quando ele fizer o cálculo, ele vai ser menor que zero quando fizer a multiplicação com f de b. Então, se ele for menor que zero, essa célula vai receber o valor de x de k. Se ele não for menor que zero, ela vai manter o anterior. Então, ela vai manter o c6. Então, aqui nós temos a primeira parte. Mesma coisa eu vou fazer aqui para essa célula b, né? Então, se aqui, então, igual c, este cara, ele for maior do que zero, no caso, quem vai ter que receber o valor aqui vai ser o x de k. Então, se este cara for maior do que zero, o valor que vem para essa célula vai ser o valor de x de k, que está na célula g2. Se não, mantém o valor que está, a célula g2 não, a célula g6. Se não, vai manter o valor que está lá na célula anterior, né? Que seria c6. Então, aqui está feito a equação. Então, e6, né? E6, não c6. Recebe o valor da célula e6. Então, agora eu vou copiar este cara que está aqui, aproveitar e já vou colocar aqui um 4 casas decimais também. Então, tanto para este cara que está aqui, quanto para os outros elementos que estão ali, ó. Vou jogar aqui e também vou jogar para este cara e jogar para este cara, porque eu sei que a configuração vai valer para todos eles, né? Então, vou arrastar este cara aqui, vou encontrar o valor de f de a, vou arrastar este cara aqui, vou encontrar o valor de f de b, e vou encontrar o valor de x de k da próxima etapa. Aqui, só vou arrastar, vou encontrar o valor de f de x de k. E vamos fazer o primeiro teste, né? Então, na etapa 2, esse cara aqui, ele vai verificar a resposta, então, ele vai receber 1.2531. Aqui, ele vai manter, deixa eu só colocar o pincel de formatação aqui, para ficar igual. Aqui, mantém o valor de 2, mantém o valor de 5, e faz o cálculo para x de k novamente, para esta etapa. Então, o cálculo para x de k nesta etapa, 1.2934, aqui, 0.1295, já vou criar, puxar aqui a próxima etapa, que vai ser 3, né? Então, etapa 3, etapa 4, que foi onde nós chegamos no resultado. Aqui, vou copiar os dois elementos, vou copiar estes dois elementos aqui também, já vou fazer a cópia para os outros dois elementos também. Então, observa que ele já foi fazendo a troca. E aí, eu posso fazer um teste aqui do lado, ó. Então, igual se o ABS de H6 for menor ou igual que o valor que está na célula F3, O que vai acontecer? É raiz encontrada ponto e vírgula ou vou deixar em branco. então, vou congelar a célula F3. Então, aqui congelou a célula F3, agora sim, o resultado está aí da raiz encontrada. Então, se você alterar ali o valor do Epsilon, ele também vai alterar a quantidade de iterações para o seu resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aí. Esquece de fazer inscrição no canal e acompanhar os nossos próximos vídeos. E até o próximo vídeo.